Oi gente, tudo bem? Bom, eu sei que esse vídeo demorou pra chegar e eu fiquei uma semana no Brasil, como vocês já sabem Eu não fiz muito vlog porque eu não tava fazendo nada e é muito chato fazer vlog quando você realmente não tem muita coisa pra mostrar Eu fiquei a maior parte em casa com meu pai, mas eu peguei um tempinho pra fazer umas compras e o Brasil tá muito caro, gente, eu fiquei assustada Mas eu comprei várias roupas que eu precisava e algumas coisas que eu já tinha comprado antes do Brasil e eu não tinha mostrado pra vocês E aí eu resolvi mostrar tudo junto já, tipo fazer um haul das coisas que eu comprei E outra coisa também, essa semana eu não fiz vídeo porque eu cheguei na Inglaterra às 8, não, que 8, olha isso, 10 horas da noite Aí eu nem trabalhei no domingo, não é a segunda, eu fiquei dormindo, aí depois eu tive que trabalhar, não tive tempo de fazer nada A casa tava uma bagunça pra arrumar tudo e fazer, fiquei muito cansada Aí hoje que é sexta-feira, eu tô fazendo um vídeo e eu vou postar semana que vem certinho, 3 vídeos por semana, tá? Então segunda-feira é vídeo relacionado à moda, roupa, haul, coisas que eu comprei, produtos Quarta-feira são coisas relacionadas a estudo, organização, faculdade Essas coisas mais relacionadas a áreas profissionais, livros profissionais, dicas E aí de sexta-feira são coisas mais relacionadas a tag, coisa mais da minha vida, academia, dieta, receitas Então eu resolvi separar esses três só porque eu queria falar rapidinho aí pra vocês Então vamos lá, eu fiz muita comprinha de roupa na loja M E eu fui na loja do Marketplace, na M, e eu comprei bastante roupa porque eu sempre gostei daquela loja E eu comprei, gente, eu comprei só coisa preta A maioria, tipo assim, a maioria é preta, mas é porque aqui na Inglaterra o que a gente mais usa é preto E é pra sair, eu comprei só roupa de sair E eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, eu vou estar mostrando a roupa vestindo Ou talvez eu vou tentar colocar quando eu estiver fazendo o vídeo em si, né Mas eu vou ver, eu vou colocar um outro Em relação à iluminação, essa iluminação ela tá ok Ah, outra coisa, gente, vocês podem ver que eu troquei meu quarto, eu meio que decorei ele de volta E eu vou fazer um tour mais atualizado Mas eu vou fazer depois, mas pelo menos agora tem um fundo mais bonitinho Então, gente, primeiro de tudo o esmalte, eu fui lá, né, óbvio que no Brasil eu ia comprar esmalte Porque esmalte aqui não é bom Eu não sei porquê, mas esse esmalte aqui não dura na minha mão E eu não sei porquê se é do esmalte ou sei lá, mas eu adoro o esmalte do Brasil E eu comprei dois esmaltes, os que eu mais uso aqui Na verdade eu tô numa fase de usar escuro, tipo usar preto e marrom, preto e vinho E eu comprei esse da Colorama, que se chama Café Italiano E comprei também o preto sépia Sépia, sépia, preto sépia Então, eu comprei... Ah, outra coisa Nossa, gente, tem muita coisa pra falar, mas eu comprei esses dois esmaltes Eles foram R$3,99 Não lembro se era esse preço, mas também na Barac, é bem mais... Bom, lá no Brasil é bem mais barato do que aqui Eu cortei meu cabelo, não sei se vocês viram Eu repiquei Mas ele, assim, ele ainda tá comprido, mas não tá super comprido Mas meu cabelo cresce muito rápido, então eu nem tenho problema muito de cortar ele E eu cortei porque ele tava sem corte Vamos lá Gente, antes de eu ir pro Brasil, eu tava procurando muito uma capinha de celular Que ela fosse bem chique e profissional E fosse uma capinha que, assim, de uma marca boa e que eu gostasse, que eu usasse bastante E aí, eu achei... Tem uma marca aqui que chama Ted Baker Que é uma marca muito famosa de um designer E ele faz várias... A maioria das bolsas, acessórios que ele faz Que ele faz é de plástico Mas ele fez... Recentemente ele lançou capinhas de celular E eu comprei, eu graças a Deus achei a preta Eu não achava em nenhum lugar capinha pra 6 Plus E eu só achei quando eu tava no aeroporto E essa aqui é... Então é a Ted Baker É aquela como se fosse uma... Uma... Uma carteirinha Então ela é assim, ó Assim E ela tem escrito aqui Ted Baker Ela é de couro E aí aqui atrás ela é... Não é mal E você abre... E o legal dela é que você abre e ela tem um imã Então ela fica parada se você quiser só deixar assim A única coisa que eu não gostei, que eu esperava... Que eu gostaria de ter É aquele negócio de botar cartão Que eu acho bem legal e eficiente Mas eu tô muito feliz com essa capinha Eu acho ela super chique e charmosinha Então, comprei Eu comprei ela com 34... Ela custou 34 libras, gente Não é barata Mas a marca não é barata em si Mas eu tô muito feliz Aí, gente, uma coisa que eu comprei na minha volta Quando eu tava chegando aqui na Inglaterra É um perfume Eu tava procurando um perfume pra usar no dia a dia Porque eu só tenho muito perfume de noite Mas eu não tenho nenhum pra ir pra trabalhar E eu queria uma coisa barata E que uma coisa que fique boa em mim Um cheiro bom E que eu possa comprar mais vezes E aí, o perfume eu usei muito na minha adolescência Mas muito mesmo Quando eu tinha lá pelos 15 anos, 14 anos E é o Fantasy da Britney Spears E ele tem um... O cheirinho mais gostoso Gente, eu adoro esse cheiro Ele é um desse cheirinho bem doce Eu amo perfume doce E ele tava muito barato aqui Ele foi 20 libras Aí eu falei, eu adoro esse perfume Sempre usei Eu falei, quer saber Eu vou usar esse perfume pra sair Pra trabalhar Porque é um perfume que fica bom em mim Eu gosto de cheirinho doce E... Eu tava barato E ele é lindo, gente Ai... Eu adoro esse perfume, sério Desde que eu usava Fazia anos que eu não usava E agora eu comprei de novo E uma outra coisa que eu comprei Antes de eu ir viajar Mas foi porque Tava muito barato também Tava em promoção Que tá mudando a estação aqui Já mudou, né? Mas quando muda Muita coisa entra em promoção E foi essa bolsa aqui Da Fiorelli Ela tava antes 70 libras E foi pra 34 E eu adorei esse estilo Eu nunca tinha Eu não tenho um estilo assim Que ele é mais assim Ai, não sei explicar, gente Ele é quadradão E o mais legal dele Dessa bolsa, gente É que assim Por exemplo, você pode Ajustar A alça E você pode Tanto usar no ombro Como que é a que eu tô usando Que eu botei a alça maiorzona Ah, acho que bem largona Ou você pode ajustar Pra ficar justinha E eu colocar só aqui No seu Braço Ou Você pode usar ela Como Mais longa assim Mais comprida Mas assim Usar no ombro também E ela é bem grandona Dá muita coisa E eu adorei Essa cor azul Com preto Ai, gente Sei lá Eu apostonei Foi à primeira vista Bolsa comigo É uma coisa muito complicada Porque se eu me apaixono Eu tenho que comprar E eu não sou assim Eu não sou de me apaixonar Por várias bolsas Não, é difícil É assim Tem que bater o olho E falar tipo Putz, eu quero essa bolsa Mas eu não sou assim Tão De me apaixonar por várias É algumas E aí, gente Agora eu vou Pra dois sapatos Que eu comprei Lá E depois eu começo As roupas Porque as roupas É o que tem mais Um sapato que eu comprei lá Estou In Love Gente É esse Adidas Aqui Esse Adidas Que é com salto Muita gente Tá usando o Adidas Branco Inclusive A minha irmã Tem um Igualzinho a esse Só que é o branco E ela usa o com salto Que também é salto Esse aqui tem um saltinho E eu vi o dela Eu falei Cara, é muito lindo Ela tava usando um vestido E aí eu usava o sapato Um vestido bem justinho E o sapato Ficou tipo Muito bonito Ficou um outro estilo E eu gostei muito Só que eu falei Cara, não dá pra usar branco Na Inglaterra Porque branco só chove Na Inglaterra só chove E tipo Só tem lama E tá sempre Tempo ruim Eu falei Branco vai encardir Tipo assim Uma vez, sabe Aí eu fui na loja Perguntei Se tinha um preto Aí tinha o preto 35 E eu falei Ah, me apaixonei Ele nem é totalmente preto Ele é preto Mas gente Ah, fica lindo Sério Eu tô tipo Apaixonada por esse sapato E eu uso ele mais pra sair Não uso ele tanto pra dia a dia Mas ele custou 399 Eu acho que 400 reais A bateria acabou Eu tive que colocar Na verdade o cartão tava cheio Então Esse O tênis aqui É do meu tamanho Que é o 35 Só que gente Eu recomendo você pegar Um tamanho maior Porque mesmo o 35 Ele fica meio apertadinho Eu acho que é por causa do modelo E aí Outra sapatilha Eu comprei uma sapatilha preta Que eu tava precisando muito De uma sapatilha preta Não tem nenhuma Que triste, né E Eu comprei essa daqui Da Anna Capri Gente Ela é a coisa mais linda Não sei se conseguem ver Deixa eu deixar uma no chão Ela é da Anna Capri E essa marca É sensacional Gente Ela tem vários produtos Lindos, maravilhosos E que nem são tão caros E eu comprei essa daqui E ela foi Eu acho que 59 69 Não foi cara Gente Agora vamos falar de roupa, tá Vamos lá Se prepare Senta aí Todas as roupas Estão com preço Estão com preço Ainda Eu não tirei o preço Porque Eu não tirei o preço Porque ainda Acabei deixando E é até bom Porque daí eu posso Falar pra vocês Quais são os preços reais Primeiro de tudo Foi esse macacãozinho Ó Ele é um macacão Macaquinha na verdade Branco Que tem esse decote Eu O decote Gente O decote Não é tão Pará Ele é mais Ele é mais Não fica tão decotado Tá bom Então só pra falar isso E aí ele vem com O shortzinho Então Vem com a alça Buluzinha E o preço dele Gente Ele foi Legal Tá sem preço Gente Eu acho Lembrando de cabeça Eu acho que ele foi Uns 120 100 reais Por aí Em seguida Eu comprei Essa blusinha aqui Gente Eu só comprei Pensando em comprar Coisinha pra sair Eu comprei essa blusinha Ó Ela é assim Blusinha normal Basiquinha Branquinha E Essa blusinha É muito boa É muito fofinha Chique E ela custou também Quer ver que tá sem preço Eu acho que também tá sem preço Mas essa blusinha não foi cara Gente Eu acho que ela foi tipo 60 60 reais Ou menos 50 ou 60 Ela não foi cara Em seguida Eu comprei Essa blusinha Da H&M Que foi Que estava na promoção Foi 79 reais E ela é uma blusinha Assim ó Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês Ela é uma blusinha assim E ela vem uns frufrus Embaixo Não sei se vocês conseguem Ela tem uns frufruzinhos Embaixo Ó E ela é bem Larguinha Ela é bem larguinha E aí tem o frufruzinho Embaixo E eu acho que super legal E o decote dela Não sei se vocês conseguem ver Mas o decote dela É bem Compridão Ele é bem Uh Decotado Mas não fica tipo Super decotado Gente Eu estava irritada Com a minha câmera Porque eu não sei A iluminação ainda dela Eu não sei programar ela Direito ainda Pra achar uma iluminação Legal Então paciência comigo Que eu vou procurar Mas vou achar Continuando Outra roupa que eu comprei Foi o vestido Da Amy também E esse vestido Ele é totalmente Aquele vestido bodycon Coladinho E ele é totalmente branco Ele é totalmente branco Ó Ele não é tão curto Tá Ele vai até o joelho E ele tem um detalhe Aqui na frente E eu achei ele lindo Lindo Então Ele foi Deixa eu ver Esse foi R$149 Esse vestido R$149 E ele é lindo Ele tem material bem Grosso Material grosso Aí gente O mais legal Adorei esse sutil Que eu comprei É da Linha da Gabriela Pugliese E é aquele sutiã Assim Que ele vem com mais stripes Tá vendo? Pra você É a stripe Você coloca o sutiã E a stripe aparece Tipo aqui assim Ó Deixa eu mostrar Aparece a stripe assim E aí qualquer blusinha Que você usa Com gola V É uma blusinha Mais decotada Fica esse detalhe Da Da Essa 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 faixa Né Faixinha pequenininha Fica o detalhe Da faixa Aparecendo E eu achei super bonito Você pode usar E o mais legal É que você consegue Fazer vários looks Usando qualquer roupa Você Assim A mesma roupa Mas se você usa Com sutiã Fica uma roupa Fica já um estilo diferente Já fica um look diferente E esse sutiã Foi 79 Tava na promoção Eu comprei ele Eu comprei também O outro Quer ver? O outro dele Da Gabriela também Que Só que desse aqui Ela já tem um detalhe Mais diferente O stripe dela Como vocês podem ver É um stripe Que vem com uma bolinha Aqui na frente Ele é um pouco mais diferente Mas o legal é que aparece Essa parte aqui E esse tamanho É um pouquinho menor Que o meu Se eu não me engano Meu realmente, né E eu tive que pedir Pra minha avózinha Fazer uma Dar uma apertada Aqui na Nas alcinhas Nem lembro se ela apertou Esse aqui também Apertou? Acho que não Acho que ela não apertou Mas acho que esse não precisa apertar Eu não me lembro Se esse precisa apertar ou não Mas ela apertou Minha avó teve que Dar um ajustinho Um pontinho No sutiã Pra ficar bonito Porque senão ele ficava Porque o legal é A alcinha ficar bem justinha, né E ela ficou um pouquinho larguinha Aí Eu comprei também Esse macaquinho Super lindo E esse é uma dica Que é o que você pode usar Com o sutiã Que fica tipo Mega bonito Eu comprei esse macaquinho Ele é bem Decote Atrás E ele é um macaquinho normal Ó Pretinho Pretinho assim Tudo E esse macaquinho Foi R$139 E ele fica lindo Com o tênis adidas Que eu mostrei pra vocês E com o sutiã Da Gabriele Aí eu comprei Uma blusinha preta básica Aquelas blusinhas justinhas Preta básica Tamanho P Ó Comprei essa aqui Assim Eu tinha comprado Uma branca também Mas a minha irmã roubou Ela fala que não Mas ela roubou Certeza E essa blusinha Foi R$27 Comprei Uma sainha verde Normal Ó Justinha assim E essa sainha Tá sem Ah não Foi R$69 R$69 Essa sainha Aí gente Eu comprei essa saia Linda maravilhosa De renda Olha que coisa mais linda Gente Ela é toda rendada E ela Gente Ela fica linda 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 E ela também Foi R$69 R$90 Aí comprei Também Esse topzinho Preto básico Mas se você usa Com vários colares Fica bem bonito Tipo ele é base Uh Ele é basiquinho E você tem Só tem um detalhezinho Abaixo Ó Um detalhe bem Abaixo assim E Da loja M Foi isso gente Aí eu fui na Forever 21 E lá eu comprei Três produtos Né Três roupas O primeiro top Gente Foi esse aqui Pretinho Ele é assim Olha E ele tem aquele Super detalhe Nas costas Que você Pode usar Com uma blusa Sem Com as costas Aberta E aí você usa Esse top E fica Essas costas Super bonita O top Fica Dando o estilo Dando Decorando as suas costas E eu comprei Justamente por causa disso Porque daí eu posso Usar essas blusas Que tem um corte De costas aberta E eu posso usar Um desses tops E ficar super chique E fofo Até mesmo Você pode usar também Esses tops Já vi gente Usando esses tops Com alguma roupa De cintura alta E aí eu uso top E eu uso um casaco Por cima Ou uma jaqueta Por cima Fica bem legal Fica bem bonito Ele é assim Aí eu comprei também O mesmo igual Comprei no branco E esse foi Ai eu não me lembro Quanto foi eu tirei a etiqueta Eu acho que ele não foi caro Gente Acho que foi um Na faixa lá dos 60 reais Acho que tem quase certeza Que foi 60 reais Comprei o branquinho também Bem bonitinho Por fim Também comprei lá Esse vestido Que ele é super agarradinho E ele vem até o joelho E ele tem esse detalhe Que é um nó No meio Aqui no meio Ele tem um nó E ele fica super lindo Fica tipo Não tem nada tão decotado Então ele fica super chiquezinho E ele só é justinho Mas ele ficou lindo Adorei E ele foi 69 Esse vestido Foi 60 reais Aí Eu ganhei da minha avózinha Da loja Ering Essa blusinha azul marinho De rendinha Coisa mais fofinha Gente Ó Ela é assim Azul marinho Super fofa A minha irmã pegou a branquinha Eu peguei essa E essa loja foi da Ering E comprei Um biquíni Parte de baixo Da Salinas Foi uma parte de baixo Preta Básica Mas é que gente Não dá pra comprar biquíni Parte de baixo Aqui na Inglaterra Porque eles usam Aquelas bundas Meio de vovó Sabe Biquíni de vovó E eu não gosto Eu gosto mais Uma coisinha mais justinha E aí gente Por último Vamos falar dos meus anéis Que eu comprei Eu comprei os anéis Na Vivara Life Eles são bem mais em conta Do que os anéis Da Pandora Pelo menos pra mim Então valeu a pena Comprar E eles são tão bonitos E tão de boa qualidade Quanto os da Pandora Pelo menos é o que eu acho Então Eu comprei esse aqui Esse aqui Ele foi lindo Maravilhoso Ele foi 250 E ele é um anel De coraçãozinho E ele tem uma pedra São todas pedras brasileiras Até onde eu saiba Que a moça me falou E ele é um quartzo de rosa E eu achei ele muito lindo Gente Ele fica tipo Mega fofo Quando você coloca ele Sozinho Nenhum dedo Aí eu comprei Essa trançada Esse anel prata Trançada Ele é aquele solitário E esse aqui Foi um pouquinho mais carinho Acho que ele foi 150 Comparado com os outros Que eu comprei Mas gente Ele era muito lindo E eu queria um anel Só pro meu dedão E ele fica super bonito Sozinho Aí eu queria um anel Que completasse O meu O meu anel Da Pandora Que é aquele da data Do mês de aniversário E eu queria um anel Que combinasse com esse Então eu fui lá E eu comprei dois Que eu achei lindo Que na verdade Eles parecem quatro Quando você coloca junto Porque um deles Que eu comprei Que é a coroa Ele tem dois Dois detalhes Tipos de detalhes Então parece que você colocou Um anel bem fininho Que é só liso E aí parece que você colocou Um outro anel Que são os coraçõezinhos E aí eu coloquei Junto o Anel Do ano Do mês E comprei O anel do infinito Que eu achei super fofo E deu um tipo Meio que finalizou assim Fechou com chave de ouro Como a gente fala E eu tô super feliz Com meus anéis Eu adoro anel assim E eu sou uma pessoa Meio chata Com bijuteria Eu não gosto muito De usar bijuteria Eu prefiro usar joia E aí eu fico com as joias Usando assim Pra sempre Então é isso gente Essas foram Essas foram Minhas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir Quem gostou E se inscrever no meu canal E a gente se fala mais tarde Tchau